A primeira consulta, assim como eu vi entre os comentários, a primeira consulta é extremamente importante. Por quê? Porque a primeira consulta é onde vocês vão perceber o que vocês estão fazendo, o que é este, o que significa este tipo de tratamentos e o que significa essa relação que vocês têm que ter com o seu médico durante este processo. Infelizmente, o nosso conceito não é o conceito geral. O nosso conceito de atendimento do casal com uma dificuldade para engravidar, realmente é um conceito um pouco diferente. Nós focamos em conhecer o casal. As primeiras consultas, em geral, demoram duas horas, às vezes duas horas e meia. Em alguns casos podem demorar menos, mas a maioria das vezes demora esse período. Por quê? Acontece que preciso conhecer o casal, é importante que o casal conheça o médico, o casal me conheça. E por que isto? Porque nós vamos fazer um tratamento que vai atingir uma dificuldade que o casal está tendo, uma intimidade que o casal tem e que não muitas vezes é compartilhada socialmente. Então não é estou com uma dor de cabeça, estou com dor nos joelhos, não. É nós não conseguimos engravidar, nós não conseguimos fazer aquilo que as minhas amigas conseguem fazer, as minhas amigas conseguem fazer de maneira natural, o que minha mãe conseguiu de maneira natural. Então isto às vezes incomoda um pouco e esse desconforto às vezes não é fácil de compartilhar. Não sendo fácil compartilhar, nós precisamos realmente ter confiança. E o médico como pode ajudar vocês? O médico pode ajudar com os meios para avaliar esse quadro, avaliar essa dificuldade que vocês estão tendo. E uma vez avaliada, dar a possibilidade com a parte técnica de vocês suprir essa pequena dificuldade e conseguir uma gravidez. Mas o médico não está vendendo um resultado. Eu não consigo dar para vocês um resultado. Eu não consigo te dizer, olha, um bebê vai ter um custo X para você conseguir um bebê. Isto é impossível. E também não posso prometer de que vocês vão ter um resultado positivo. Então, o que a gente tem que focar é nesse relacionamento que vocês têm com o médico e um relacionamento de confiança. Entendendo exatamente, e um dos pontos muito importantes é entender como está o psicológico do casal. E falo do casal, principalmente da mulher, mas o homem também está muitas vezes muito afetado. Então, ele vê a mulher sofrendo e ele tem que sofrer. Ele sofre, às vezes, não pela dificuldade de não conseguir engravidar, senão que ele sofre por causa de que a mulher está sofrendo por essa dificuldade. Então, temos que entender realmente como cada um deles está reagindo. Temos que saber como está o trabalho, o que eles estão fazendo. E fisicamente, como eles estão. Muitas vezes, vocês vão me ouvir falar a respeito de precisamos fazer atividade física. Uma das perguntas que enviaram e uma das perguntas que estava aqui é o sobrepeso atrapalha? São pontos que a gente não pode estar numa consulta de 15 minutos, falar com o paciente e falar, bom, você tem que emagrecer 5 quilos daqui a um mês. Isto é impossível. Precisamos realmente que o casal entenda quais são os cuidados que nós temos que ter para conseguir uma maior gravidez, uma maior taxa de sucesso. Esse sobrepeso, por exemplo, ele vai diminuir a taxa de gravidez. O sobrepeso vai aumentar as possibilidades de você engravidar e perder esse bebê. Ou seja, aumenta a chance de abortamento. Então, nesse momento, nós precisamos ter uma boa comunicação com o casal. Por quê? Porque não serve eu dizer, olha, vocês têm que tomar X comprimido, sua dificuldade está aqui e tem que emagrecer 5 quilos para o mês que vem. Isto não funciona. Não funciona porque o casal ainda não entendeu onde que está a dificuldade. Então, nesse momento, essa primeira consulta é onde eu preciso avaliar qual que é a situação geral, qual que é a situação psicológica, como que eles estão fisicamente e tentar identificar onde que está a dificuldade. Então, essa dificuldade vai ser a que vai me guiar para saber se nós temos que buscar algum outro ponto, fazer algum exame específico, ou às vezes, no caso, como na nossa clínica em geral, eu recebo poucas pacientes que é a primeira consulta. A maioria das pacientes, elas já passaram por um ginecologista, ou às vezes, até por um especialista. E eu só uma... Eu recebo muitas pacientes que já fizeram algum tratamento. Mas o mais importante, de qualquer maneira, não todas as pessoas que fizeram tratamento, elas entendem bem como que tudo isto funciona e por que eles estão fazendo o tratamento. Eu já recebi casais que perguntam por que vocês fizeram fertilização in vitro. Eles vieram, tiveram uma fertilização in vitro negativa e me consultaram. Nesse momento, eu pergunto isto. Por que vocês fizeram fertilização in vitro? O doutor falou que tinha que fazer fertilização in vitro. Bom, mas por quê? Por quê? Porque o espermatozoide não chega? Porque a trompa está obstruída? Porque o espermatozoide tem a forma alterada? Porque temos aderências? Porque ovulamos pouco? Porque não consigo ovular? Porque meus ciclos são muito longos? Ou porque meus ciclos são muito curtos? Porque eu tenho poucos folículos? E inúmeras, inúmeras causas que podem acontecer e produzir uma indicação de fertilização in vitro. Existem outras vezes casais que algum médico falou que precisam de fertilização in vitro e cometem o erro. E até hoje conversava com uma menina e ontem, na verdade, e conversava com uma menina de um grupo e ela me comentava o doutor é muito frequente isto e estou falando de temos uma indicação, às vezes um pouco vaga, não temos muito claro porquê, mas falaram que precisamos de fertilização in vitro. Buscamos o lugar mais em conta que tem e vamos e fazemos o tratamento e não engravidamos. Não entendemos nada, aí começamos a pesquisar e decidimos buscar a ajuda de um especialista com maior experiência ou diferente. Aí é onde começam a entender e eu recebo muitas dessas pacientes. Muitas dessas pacientes muitas dessas pacientes que fizeram tratamento e às vezes não fazem ideia de porquê não fazem ideia de porquê eles estão e aí